Café, Forró e Política Política de A a Z Política de A a Z Chegando aqui no seu rádio, olha só O professor Marco Aurélio Freire está chegando Porque olha só, saiu pesquisa do Instituto Datatrends para a Prefeitura de Caruaru Presta atenção, tá certo? Deixa eu abrir aqui agora Porque olha só, de acordo com a pesquisa Datatrends O candidato à reeleição, prefeito da cidade, Rodrigo Pinheiro do PSDB Lidera com 50% dos votos válidos Tá? 50% dos votos válidos Na intenção de voto espontânea Que é quando, né, eu pergunto Você vai votar em quem? Ele vai dizer assim diretamente Presta atenção Rodrigo Pinheiro do PSDB Lidera com 40% Zé Queiroz do PDT Vem na sequência com 27% Fernando Rodolfo do PL Aparece com 6% Armandinho do Solidariedade E Michele Santos do PSOL 2% E Maria Santos do Unidade Popular 1% Não sabe ou não respondeu 22% Deu a cibola Misericórdia, Jesus Agora, vamos pra estimulada Quando o entrevistador Diz, ó, tem ABCDFGH Beleza? Vamos lá É... Rodrigo Pinheiro do PSDB Na estimulada Quando se diz os nomes dos candidatos Aparece com 43% Zé Queiroz do PDT 31% Fernando Rodolfo do PL 7% Armandinho do Solidariedade 3% Michele Santos do PSOL 2% E Maria Santos do Unidade Popular 1% Brancos ou Nulo 4% E não sabem ou não responderam 9% Essa é a pesquisa Data Trends, tá? Nos votos válidos Que a gente já trouxe aqui inicialmente, né? O Rodrigo Pinheiro aparece com 50% Do PSDB Olha, Zé Queiroz aparece com 36% Dos votos válidos Fernando Rodolfo do PL 8% Armandinho do Solidariedade 3% Michele Santos do PSOL 2% E Maria Santos do Unidade Popular 1% Essa é a pesquisa Data Trends Olha, no potencial de voto 2% disseram que votavam de certeza em Armandinho 8% poderiam votar Não votariam de jeito nenhum 75% 11% das pessoas disseram não conhecer o Armandinho suficiente E não sabem ou não responderam 4% Isso aí é o do Armandinho Vamos agora para o Fernando Rodolfo do PL 7% no potencial de voto disseram que votariam com certeza 14% poderia votar 72% não votaria de jeito nenhum 2% não conhece o suficiente E 5% não sabem ou não responderam Tem mais Maria Santos do Unidade Popular Presta atenção 1% no potencial de voto disse que votaria com certeza 6% poderia votar 74% não votaria de jeito nenhum 15% não conhece o suficiente E 4% não sabem ou não responderam Agora, Rodrigo Pinheiro Candidato à reeleição do PSDB 42% disseram que votariam com certeza 13% poderia votar Não votaria de jeito nenhum 41% Não conhece o suficiente 1% E não sabem ou não responderam 3% Agora, a gente vai para Zé Queiroz do PDT 29% disseram que votariam com certeza 14% poderiam votar 52% disseram que não votariam de jeito nenhum 1% não conhece o suficiente E não sabem ou não responderam 4% É, meu amigo Olha, expectativa de vitória Rodrigo Pinheiro do PSDB 58% Zé Queiroz do PDT 37% Fernando Rodolfo do PL 5% Os candidatos Michele Santos do PSOL Armandinho do Solidariedade E Maria Santos do Unidade Popular Não pontuaram Na avaliação da gestão municipal 61% aprova a gestão do Rodrigo Pinheiro 33% desaprova E 6% não souberam e nem responderam Tá certo? Essa foi a pesquisa do Instituto Data Trends Deixa eu trazer as informações aqui bem bacana Porque a pesquisa, né Foi realizada entre os dias 19 e 21 de setembro Aqui em Caruaru, tá certo? Entrevistou 600 pessoas E a margem de erro é de 4 pontos percentuais Para mais ou para menos O nível de confiança é de 95% E essa pesquisa está registrada No PE-08041-2024 E essa pesquisa Em relação às pesquisas anteriores Da Data Trends, meu amigo É, o professor Marco Aurélio está chegando E vai fazer uma análise Olhando as três rodadas Que o Instituto já fez aqui em Caruaru Boa, professor Aliás Bom dia, professor Bom dia, professor Bom dia, ouvido da Rádio Cidade Bom dia, ouvido do Café Forró e Política Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros Lucas, saiu mais uma rodada de pesquisas Para a Prefeitura de Caruaru E dessa vez O Instituto é o Data Trends Que, inclusive Está fazendo a terceira rodada De pesquisas na cidade Primeira rodada deles Foi ainda em 26 de agosto Logo depois ali Das convenções Mais antes do guia eleitoral E da campanha de rua pegar fogo Segunda rodada foi semana passada 18 de setembro E a terceira rodada Saiu agora hoje 27 de setembro Bem, o que que os números de agora dizem? Segundo o Data Trends O prefeito Rodrigo Pinheiro tem 50% Das intenções de votos O que o Zé Queiroz tem 36% Fernando Rodolfo faz 8% Armandinho faz 3% Michele Santos 2 e a Maria Santos 1 O que que mudou em relação ao cenário da semana passada? Olha só Na semana passada o prefeito tinha 50% E agora continua com os 50% Então não oscilou Ficou no mesmo estável No mesmo número Queiroz oscilou sim Segundo o Data Trends Oscilou para baixo Ele perdeu 5 pontos de uma semana para outra Saindo de 41% para 36% Já Fernando Rodolfo Que tinha 3% Subiu para 8% Ou seja De certo modo Os 5 pontos que estavam ali Queiroz perdeu O Fernando Rodolfo de algum modo Conseguiu esses 5 pontos E ainda tem mais O Armandinho A Michele Santos e a Maria Santos Ficaram estáveis Assim como Rodrigo Pinheiro Ele repetiu os mesmos números Da semana passada Ou seja A única mudança Desta rodada de pesquisas Do Instituto Data Trends É realmente Queiroz perdeu 5 pontos E Fernando Rodolfo ganhou 5 Agora Tem um detalhe Que eu quero chamar a atenção Na primeira rodada Ainda lá em agosto O Fernando Rodolfo Aparecia com 6 Na rodada da semana passada 18 de setembro Ele caiu pela metade Caiu para 3 E agora Em uma semana Ele recupera 5 pontos E até ultrapassa A própria primeira rodada Ele vai para 8 E aí É um quadro interessante Para a gente pensar Quais são Os motivadores O que ocorreu Com o eleitorado De Fernando Rodolfo Que ele Tinha 6 Lá atrás Caiu para 3 E agora volta Sobe Sobe bem Para 8 pontos Ganhando aí Mais do que o dobro Mais do que ele mesmo Tinha antes Ele tinha 3 Subiu 5 Então ganhou aí Um aumento Considerável Significativo Dentro da proporção Dos seus próprios votos No caso Há outro fenômeno A explicar também O caso de José Queiroz Na primeira rodada O José Queiroz Empatava numericamente Com o Rodrigo Pinheiro Ambos tinham 45% Lá em 26 de agosto Depois o Queiroz Caiu para 41 E agora cai de novo Para 36 É interessante Porque é outra coisa Que a gente tem que pensar O que poderia estar ocorrendo Com o eleitorado De Queiroz É bom lembrar Que nesse guia De ontem Também houve um fato novo No guia eleitoral O José Queiroz Fez um guia eleitoral À noite Trazendo a figura Do Lula Que não estava muito Aparecendo na campanha Ele já tinha usado O João Campos Enfim Outras questões Durante o guia dele Mas ontem Sacou o Lula Para o jogo Colocou o Lula Para o jogo Dentro do guia eleitoral E claro Essa pesquisa Não pegou Esse dado Até porque Isso foi feito ontem A pesquisa já tinha sido Organizada Em tabular dos dados Mas É interessante a gente ver Se vão sair pesquisas Ainda domingo Semana que vem Tem mais inclusive Data Trends Marcada para semana que vem A gente vai ver Se há um efeito Lula positivo Ou negativo Para a campanha de Queiroz Porém Antes mesmo da gente ver Esse efeito O certo é que De uma semana para outra No Data Trend Queiroz perdeu 5 pontos E é interessante a gente Pensar o que Poderia ter ocasionado Isso No caso de Rodrigo Pinheiro Outro dado interessante Ele tinha 45% Para a primeira rodada E empatado numericamente Com Queiroz Foi para 50% Na segunda rodada A primeira foi em 26 de agosto A segunda e 18 de setembro Semana passada Com a explicação Raquel Lira A entrada da governadora Na campanha Deu um gás Na campanha De Rodrigo Pinheiro E conseguiu aglutinar Ela A Raquel Lira Vem aqui Nesses últimos dias Toda semana Duas Mais depois Daquele primeiro ganho Inicial O que quer dizer Que a campanha Estabilizou Estabilizou no patamar Bom Sem dúvida Segundo o Data Trend Ele está com 50% Sozinho Isso nos votos válidos O que significa dizer Que é impossível Prever se vai ter Segundo o Turma Ou não Segundo o Data Trend Já que o prefeito Já tem 50% E para vencer a eleição Você precisa de 50% Mais um Mas são coisas Bem interessantes A análise Das três rodadas Observando o tempo delas Como é a mesma metodologia Ficam essas questões Para o ouvinte compreender O prefeito Sai de 45% Para 50% E nessa rodada Mantém 50% A explicação Da posição Veio com A chegada De Raquel Lira Na campanha Turbinou Mas agora Não está fazendo Tanto efeito assim No caso de Queiroz Na primeira vez 45% Na segunda Caiu para 41% Talvez a chegada De Raquel Na campanha De Rodrigo Possa explicar Mas agora Caiu mais 5% Que é algo Que a gente tem que pensar O que pode estar Ocorrendo aí Na campanha Do ex-prefeito Interessante Para a gente pensar também E no caso Fernando Rodolfo É a variação Mais Mais difícil De entender Ele tinha 6 pontos Na primeira rodada Caiu para 3% Na segunda Mesmo tendo Tempo de televisão Entrando no guia Enfim Aí na terceira rodada Agora ele recupera Em uma semana Ele recuperou 5 pontos É interessante ver Se ele continua Em viés de subida Que ele estava Ele estava Vindo em várias E as outras pesquisas E as outras pesquisas Também 6, 7 pontos Inclusive na data Trent Aí caiu para 3 pontos Ficou Foi algo estranho Mas agora volta a subir Está indo para 8 Pode chegar até a 2 dígitos Dependendo do fôlego Da campanha Mas enfim A gente sabe Que domingo Tem mais pesquisas Na semana que vem E a gente continua aqui Para fazer os comentários Até amanhã Zap Zap da cidade No Zap Zap No Zap Zap O ouvinte participa Pedindo músicas Falando sobre seu bairro O telefone